E aí galera, beleza? Estou aqui trazendo mais um vídeo para o canal, continuação do nosso último comando, vamos dizer assim, o último comando galera, o que eu ensinei foi o image search, como vocês muito me pediram, e esse também aqui, bem pedido e inspirado, o comando image search. Bom galera, esse comando é muito útil para quem quer automatizar jogos, muitas pessoas me pedem, me procuram por essa ajuda, então vou finalmente ensinar galera, e peço que vocês tenham paciência, se o vídeo ficar um pouco grande, porque eu vou explicar detalhadamente todos os detalhes. E nesse vídeo também tem um bônus de uma ferramenta muito incrível que eu criei para vocês, pensando nesse comando, pixel search, e no último comando, image search. Bom, então vamos lá, galera, vou começar aqui com o comandinho single instance force, para não ficar aparecendo aquela mensagem de confirmação a cada alteração no código, vou colocar aqui esses dois comandinhos galera, chord mode pixel screen, esse comandinho para que galera, para o pixel, a busca do pixel na nossa tela, ser referente a nossa tela, exatamente, porque se não colocar ele vai fazer a busca referente, a janela que estiver ativada, vou fazer isso também, referente ao mouse, já que eu vou querer que o mouse mova, para onde ele encontrou o pixel, o clique, né. Vamos atribuir uma tecla, vou atribuir uma tecla, vou atribuir a tecla que eu sempre atribuo, ask, vamos utilizar o comando loop, e finalmente o pixel search. O meu galera, que basicamente é bem parecido com o net search, com a diferença que a gente vai passar uma cor ao invés de uma imagem. parâmetro x e y, variável de saída aqui, aonde vai ficar armazenado a posição que ele encontrar a imagem, vou chamar de x e y, parâmetro x1, y1, x2, y2, eu ensinei no vídeo em search, não vou ensinar com detalhes aqui para não ficar grande, mas, resumindo, para a gente fazer a busca na nossa tela inteira, x1, y1, 0, x2, y2, vamos vir aqui, configuração de exibição, e a resolução da sua tela é essa aqui, geralmente, a maioria, ou boa parte das telas tem essa resolução. Então, a gente vai colocar aqui, 1, 3, 6, 6, por 7, 6, 8. Próximo parâmetro aqui, é a cor, a gente tem duas formas, duas opções de pegar essa cor, e eu vou ensinar para vocês essas duas formas, tá galera? Então, a gente pode utilizar o nosso programinha lá, o SPY, se você já assistiu os outros vídeos, serve para pegar muitas coisas, coisas como a coordenada do mouse, janela, enfim, vamos colocar para seguir o mouse, vou colocar aqui, por exemplo, que eu quero essa cor verde aqui do Google. Seguramos o CTRL, vimos até aqui, e você vai ver nesse campo aqui, COLOR, já tem a cor para a gente aqui. Não está muito legal essa definição da cor, já podia estar no jeito para a gente, dessa forma a gente vai ter que fazer uma pequena alteração, a galera, lembrando que isso é porque, pelos testes que eu fiz, não deu muito certo colocar essa cor diretamente. Não funcionou, travou, deu ruim. Então, a gente vai colar essa cor, ignora ela por enquanto. A gente vai, agora, transformar ela, a gente vai colocar um 0 em um X, seria, vamos dizer assim, hexadecimal. E agora a gente vai inverter, ali está 3, 4, A8, 5, 3, a gente vai começar do final, 5, 3, a 8, 3, 4. Essa é a cor, vamos apagar essa outra aqui. O próximo aqui, depois a gente coloca a cor, vem variação, não vou mexer com isso, também nunca mexi, variação de cor, não sei o que você entenda, seja um expert e for utilizar, vamos colocar uma vírgula por lá. E, para o comando funcionar direito e ser extremamente rápido, a gente vai utilizar a opção fast, do inglês, que é rápido. RGB, não dá muito certo, você pode até usar assim também, mas não é o caso. A gente vai colocar aqui, o if, error level, que é para saber se ele encontrou o pixel, error level foi igual a 0. Se o pixel for localizado, o que a gente vai fazer, vamos colocar aqui, mouse move, comandinho, para ele mover o nosso mouse, para onde ele encontrou esse pixel. Depois disso, vamos dar um break, para ele sair do loop que a gente criou, senão ele vai encontrar o pixel e vai ficar movendo o mouse para lá infinitamente. Então, ele vai ficar no loop até ele encontrar. Deu o break, ele vai finalizar o código. Feito isso, a gente pode aqui, está executando, vou voltar para o Google, vou apertar a tecla ESC, e não foi como esperado, porque isso acontece, galera, ele começa a busca do nosso pixel sempre do canto superior esquerdo para o direito. Então, eu vou começar a busca daqui, para cá, pixel por pixel, tá? Só que ele faz isso muito, muito rápido. Como essa cor verde, ela existe lá em cima, no logo do Google, por mais que você não consiga enxergar direito, tem. Então, se a gente quisesse que ele viesse para o mouse aqui, e identificasse aqui, a gente teria que especificar essa área aqui. Eu ensinei isso no vídeo do Image Search, como a gente coloca essas coordenadas para uma parte específica da tela. Para não ficar grande, galera, eu criei uma ferramentinha para vocês que faz isso, que pega a posição e pega a cor. Tá, galera? Antes de mais nada, vou ensinar para vocês, caso vocês precisem, a outra forma de pegar a cor. Então, a gente vai criar aqui um novo script, vou dar um nome de cor. Vou abrir aqui, vou sair desse outro script, e vou editar ele, que a gente vai usar parte dos comandinhos dele. Vamos utilizar aqui, esses daqui já, para cá. Vamos ter que colocar a coordenada do mouse e do pixel referente à tela. Agora, a gente vai utilizar dois comandos aqui diferentes, que o primeiro é o mouse getPosition, para ele pegar a posição do mouse, vai salvar as posições na variável x e y, e depois a gente tem o comando pixel getColor, para a gente pegar o pixel onde o mouse estiver. Então, a gente vai colocar aqui a variável, a cor que ele encontrar, e a variável x e y, daqui de onde está o nosso mouse. Feito isso, vamos colocar aqui clipbert, que é onde fica tudo, quando a gente copia, dá ctrl-c, fica lá. Vamos colocar para a cor que encontrar, quando a gente apertar o esc, ele copiar para a gente, já automaticamente. Então, a gente não tem nada executando, vou dar o play aqui, para vocês verem de forma mais fácil, e vou colocar aqui a imagem, o mouse nessa parte laranjinha. Vou apertar o esc, aparentemente a gente não fez nada. Se a gente vir aqui, ele já copiou essa nova cor. Então, agora eu vou vir aqui no outro script, vou colar essa nova cor. Colei, vou sair aqui do cor, já que ele usa a mesma tecla que é o esc. Vou executar. Agora, se eu apertar o esc, ele vai lá para o laranjinha. Como eu expliquei para vocês, não foi para cá, porque ele começa daqui de cima e encontra a cor laranja primeiro aqui. Então, galera, sabendo disso, ensinando as formas possíveis, eu criei uma ferramentinha para auxiliar vocês. Então, eu vou fechar essa daqui. E, basicamente, essa ferramentinha é mão na roda e faz tudo por vocês. Vou apagar essa aqui já também. Eu vou deixar no link da descrição para vocês, tá, galera? Eu vou executar aqui, ó, Pixel Tools. É o nome que eu dei. Ferramenta ligada. Vocês vão ver que não aparece aqui, ó. Eu personalizei o ícone. Num vídeo posterior eu vou ensinar vocês como fazer isso, mudar o ícone. Então, como funciona, galera? Apareceu que está iniciado, aparentemente não faz nada. Eu coloquei para ela ligar e os comandos no botão do mouse. Então, o botão onde você desce a página, você aperta ele e ele vem aqui, ó. Pixel Tools, buscar cor. Apertou o que, galera? Eu dei o Enter. Ele vai criar uma janelinha ali, ó, que ele vai mostrar em tempo real a cor onde está o mouse, galera. Então, assim, é incrível para você fazer isso de forma rápida. Tá, e eu vou ensinar essa aqui, essa parte visual mais profite dos tutoriais. Então, de eu passar o mouse aqui, ó, ele já pega a cor para a gente. Vocês podem estar deixando o tamanho que vocês quiserem. Tá, eu vou passar aqui, ó, embaixo, ó, todo o botão aqui. Pode estar deixando em tela cheia também, só para vocês verem. Não tem necessidade. E, basicamente, é isso, tá? E agora você quer pegar uma cor. Quero pegar aqui o azul. Beleza. Qual é o lado bom disso? Enquanto está nesse comando de pegar a cor, suponha que você quer pegar bem esse pixel aqui embaixo. Você tem dificuldade, você não consegue colocar o mouse. As suas setas, elas vão mexer o mouse enquanto estiver nesse comando. Eu fiz isso pensando caso vocês queiram pegar um pixel bem específico. Então, ó, vocês vão ver, ó, que no microfone ali, ó, tem uma variação boa, que a gente não consegue colocar o mouse bem certinho. Então, peguei ali, ó, a cor. Certo, galera? Peguei essa corzinha. Vocês vão apertar no teclado de vocês o Alt e Gr. Todo teclado tem de notebook ou de computador. Mas se vocês quiserem, vocês podem estar mudando o script. Apertar Alt e Gr. E apareceu ali, cor copiada. Essa cor já copiou. Então, vocês podem vir aqui e colar a cor. Lembrando que eu fiz para essa janela sempre ficar em cima. Então, independente da janela que você abrir, nunca vai ficar embaixo. Isso é útil para caso você queira pegar a cor dentro do jogo, essa janela sempre vai ficar em cima. Então, voltando lá para a nossa página, eu já peguei aqui a nossa cor. E agora, de forma bem simples, galera, vocês vão, para mudar de função, vocês vão apertar de novo o botão do meio aí. E agora eu venho para o Bluestar na área. E aparece aqui, selecione uma área. O que vocês vão fazer? Vocês vão segurar com o botão direito do mouse e escolher uma área, galera. Eu fiz essa parte gráfica, visualzinha, para saber e mostrar ali, ó. Enquanto você seleciona os pixels ali, ó, a posição certinha da área que você selecionou. Então, sem isso não é possível. Você não consegue selecionar em uma página. E aqui, então, galera, eu selecionei a cor aqui. Eu quero que ele faça essa busca, ó. Só aqui, ó. Segurei. Ele mostra em tempo de errar o número. A posição. Soltei. A área é copiada. Ele automaticamente copia essa área. A gente vem aqui, ó, bem simples, ó. Olha só, ele já copia com vírgula e tudo. Deu o Ctrl V ali. Salvei. E, galera, ele ainda está nessa ferramenta de pegar a área. Apertei aqui o botão do meio de novo. Ferramenta desligada. Com isso, você pode apertar o botão esquerdo. Alt e R. Está desligado. Não vai atrapalhar em nada, galera. Ele está aqui. Você não precisa sair. Apertou de novo. Ele ligou. Apertou de novo. Vai para a ferramenta de buscar a área. Apertou de novo. Desligou. Então, agora eu vou executar. Vou voltar aqui. Ele ficou com a mensagenzinha selecionada. Vou sair aqui. Não era para ter ficado. E agora eu vou apertar aqui o ESC. Vamos executar aqui. Esqueci de desligar. Apertei o ESC. E ele foi exatamente para onde eu apontei, galera. Bom, então, basicamente, é isso. Se você precisar, por exemplo, como o pixel é muito relativo na tela, mesmo se apontando para cá, para você saber, assim, uma coisa de um jogo específico, você pode fazer, se ele encontrar vários pixels, encontrar um pixel aqui, outro aqui, outro aqui, ele realiza a ação. Se não, não. Basta você adicionar mais um DES, colocar aqui embaixo, a cor do outro pixel é a posição. Então, galera, basicamente é isso. Vou deixar aqui na descrição do vídeo essa ferramenta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like se você gostou. Se inscreva no canal. Qualquer dúvida, sugestão, também. E é isso, galera. Obrigado. Fui. 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 Obrigado.